Labros, é possível dizer aproximadamente quanto uma pessoa obesa que está levando a risca treino e dieta pode perder de gordura por mês? A pessoa no caso tem 1,84m e está com 137kg. Então Labros, não porque cada um tem uma velocidade metabólica diferente. Mas qual o problema da obesidade como doença? Ela também atinge o sistema nervoso central. E o que muitas vezes acontece com um obeso que está tentando emagrecer? Diversas vezes ele opta por estratégias alimentares que na verdade se mostram piores do que necessariamente uma não restrição alimentar, mas um controle alimentar. Então ele fica alterando restrição alimentar com excesso alimentar. Ele faz trocas tipo, ah quando eu quero comer algum doce eu como pasta de amendoim. Péssimo. Pasta de amendoim é um alimento extremamente calórico. É uma coisa que para você equilibrar em uma dieta de restrição alimentar, uma colher vai ter mais ou menos o que você tem que comer em uma refeição inteira. Aí eu vejo um monte de pacientes com excesso de peso se encharcando de pasta de amendoim achando que está sendo o fit do fit. Então se você está com 137 quilos é porque você está muito fora do peso e é porque o que você está fazendo está muito errado e está dando muito errado. E você precisa de alguém para te dar uma direção. Falar, ó, é por aqui que você tem que ir. E o que é difícil também na obesidade? É justamente aquela ansiedade que o paciente quer sentir que ele está perdendo peso rápido. E como é que o obeso ele aprende a perder peso rápido? Fazendo restrição alimentar aguda. Só que quando ele faz restrição alimentar aguda, ele não perde gordura, ele perde água. E quando ele perde água, ele acha que ele emagreceu. Só que aí o seu sistema metabólico, ele começa a desfrutar de uma diminuição da velocidade metabólica. E quando ele tem diminuição da velocidade metabólica, ele começa a parar o emagrecimento. E na mesma medida, o que acontece é que ele acha que ele emagreceu e ele volta ao mesmo padrão alimentar. E quando ele volta no padrão alimentar, ele começa a engordar mais rápido. Então é sempre uma estratégia. Perda de peso agudo, piora do metabolismo, retomada da forma alimentar. Isso gera um reganho, aliás, você não chega nem a ter perda. Isso gera um aumento da velocidade de ganho de gordura. Então ninguém chega a 137 quilos porque comeu sempre do mesmo jeito. As pessoas que chegam nesse peso são porque elas fazem tentativas sucessivas de perda de peso agudo. E não porque elas estão comendo para engordar, tá?